A terceira sessão do sorteio público ordinário de 2022, passamos aos itens da lista, item 1, processo 48500-5695-2021-44, requerimento administrativo interposto pela Petrobras, com vistas a excepcionalidade para o sistema de medição para faturamento da UTE Termo Bahia. Diretor Efraim Pereira, item 2, processo 48500-05369-2537, recurso administrativo interposto pela Petrobras, em face do despacho número 2668, de 2020, emitido pela SCG, diretor Sandoval de Araújo, item 3, processo 48500-000362-2022-18, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Associação Brasileira de Energia Eólica e pela Associação Brasileira de Energia Solar, fotovoltaica. Diretor Elvio Neves, item 4, processo 48500-000363-2022-54, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela CHESF, diretor Sandoval de Araújo, item 5, processo 48500-000375-2022-89, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela CHESF. Diretor Efraim Pereira, o item 6 será distribuído ao diretor Efraim Pereira da Cruz, conforme dispõe o artigo 43 da Norma de Organização Anel nº 1. É o processo 48500-0065-06-2021-51, agravo interposto pela ABRAD em face do despacho nº 19-2022, diretor Efraim Pereira. Item 7, processo 48500-000179-2022-12, avaliação extraordinária dos sistemas de proteção das instalações das linhas de Macapá, transmissora de energia ESA, referente ao contrato de concessão 9 de 2008. Diretor Sandoval de Araújo. Item 8, processo 48500-000710-200757 e o 1795-2014-072. Alteração do cronograma de implantação da PCH Boa Vista. Diretor Elvio Neves. Item 9, processo 48500-0015-08-2020-72, 1509-2020-17, 996-2021-81, 997-2021-26, 996-995-2021-37, 994-2021-92, 993-2021-48, 1121-2021-2021, 1122-2021, 1123-1124, 1125-1126. Autorização para a Chapadão Solar, participações SA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Chapadão 1 a 13. Diretor Sandoval de Araújo. Item 10, processo 48500-0012-14-2017-45, alteração a pedido da resolução autorizativa nº 6.436-2017, diretor Elisa Bastos. Item 11, processo 48500-0014-04-2021-49, autorização e estabelecimento da parcela da RAP, referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da CHESC. Diretor Elvio Neves. Item 12, processo 48500-000-307-2022-10, declaração de utilidade pública em favor da EDP, Espírito Santo, distribuição de energia SA. Diretor Sandoval de Araújo. Item 13, processo 48500-000-309-2022-17, declaração de utilidade pública em favor da Amazonas, Zonas de Energia SA. Diretor Elvio Neves. Item 14, processo 48500-000-324-2022-57, declaração de utilidade pública em favor da EDP, Espírito Santo, distribuição de energia SA. Diretor Elvio Neves. Item 15, processo 48500-000-323-2022-11, declaração de utilidade pública em favor da EDP, Espírito Santo, distribuição de energia SA. Item 15, processo 48500-000-310-2022-33, declaração de utilidade pública em favor da EDP, Espírito Santo, distribuição de energia SA. Item 16, processo 48500-000-310-2022-33, declaração de utilidade pública em favor da EDP, Espírito Santo, distribuição de energia SA. Item 17, processo 48500-000-290-2022-09, declaração de utilidade pública em favor da EDP, Espírito Santo, distribuição de energia SA. Item 17, processo 48500-000-290-2022-09, declaração de utilidade pública em favor da EDP, Espírito Santo, distribuição de energia SA. Item 18, processo 48500-000-290-290-2022-76, declaração de utilidade pública em favor da EDP, Espírito Santo, distribuição de energia SA. Item 18, processo 48500-000-290-2022-76, declaração de utilidade pública em favor da EDP, Espírito Santo, distribuição de energia SA. Item 19, processo 48500-000-342-2022-69, declaração de utilidade pública em favor da EDP, Espírito Santo, distribuição de energia SA. Item 20, processo 48500-000-390-2022-64, declaração de utilidade pública em favor da EDP, Espírito Santo, distribuição de energia SA. Diretor Elisa Bastos. Item 21, processo 48500-000-351-2022-20, declaração de utilidade pública em favor da CPFL Santa Cruz. Diretor Elisa Bastos. Diretor Elisa Bastos. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação em reunião pública. Muito obrigado e bom dia.